Joga de ladinho 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 Vai, faz o coraçãozinho, vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho, faz o coraçãozinho, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Joga, joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Joga de um latim Vai, faz o coraçãozinho Te espalha Te espalha Joga de um latim Coraçãozinho Joga de um latim Vai, faz o coraçãozinho